Mastigue 10 segundos. A semelhança entre o Éden e o Getsemane é que os dois são jardim e os dois têm Adão. A diferença é que o Adão, no Éden, era um jardineiro que não entendia de guerra e disse um sim errado para o inimigo. Mas o Getsemane, o último Adão, Jesus, fez guerra no jardim e disse um não bem redondo para o inimigo. É assim que temos que ser. Mastigou?